Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem é novo no canal, bem-vindo, eu me chamo Fernanda Viana e no vídeo de hoje eu vou ensinar o passo a passo desse lindo bolo para sugestão de dia das mães. Você pode estar oferecendo para o seu cliente ou até mesmo presenteando sua mãe, sua avó, suas tias. Lindo, sem o uso de cortadores e nem moldes de silicone. Para fazer a rampa, eu começo abrindo a minha pasta de açúcar para flores e vamos fazer essa elevação no centro, tirando um pouquinho da ponta e com o nosso marcador de papel, eu vou deixar o link aqui embaixo para você acessar e fazer a impressão, eu vou cortar com uma esteca. Depois que eu corto, eu tiro. Eu fiz essa marcaçãozinha no meio, mas se você quiser deixar ele reto, você pode estar deixando da tulipa. Vou colocar numa pastinha, aquela pastinha de documento que você compra em papelaria e com o boleador eu vou afinar sem deformar a nossa pétala. Em seguida, com o meu arame número 26, eu vou colocar um pouquinho de água com a linha de CMC. Com uma régua, eu vou fazer essas duas marcações que a tulipa possui e depois com a esteca-faca, a gente vai fazer uma leve marcação em diagonal. Para secar, eu vou colocar ela dobrada numa forminha de ovo de páscoa. Aqui é uma forminha pequena para ela poder fazer essa cavidade. Para a folha, você vai abrir a sua massa em rampa e com a esteca-faca você vai fazer o corte. Aqui eu estou fazendo a olho, mas eu vou deixar o molde para você imprimir e fazer certinho. Eu vou introduzir o nosso arame na nossa rampa E com o auxílio de um boleador, em cima de um EVA, você vai bolear a nossa pétala para dar movimento. Você pode apertar para que ela fique mais real e colocá-la para secar no movimento desejado. Para a pintura, eu estou usando um pincel bem fofinho e eu começo passando um tom mais claro na parte de baixo. Só que eu vou deixar mais escuro e venho esfumando a parte de cima. Tomando cuidado para que não passe o corante em toda a nossa pétala. Eu vou deixar uma borda branca. Isso vai dar um resultado muito bonito e vai ficar bem diferente quando a gente colocar no bolo. Percebe que na pontinha da nossa tulipa, eu não passo mais corante. Eu vou só esfumando para que ela fique um tom mais claro. Depois, com um tom mais escuro, eu vou dar uma reforçada nessa parte inferior da nossa pétala. Olha como fica um efeito bem bonito. Na parte de dentro, você pode passar um tom mais claro. Depois de finalizar a nossa pintura, de preferência com ela seca. Aqui a minha flor não estava completamente seca. Então, corre o risco da pétala sair do arame. Vamos dobrar a pontinha do arame e encaixar três pétalas. Primeiro as três. Você vai ver se quer uma mais aberta, uma mais fechada. Lembrando que aqui eu não fiz a parte do miolo central. Eu já ensinei em outros vídeos. Caso você queira aprender, eu vou deixar o link aqui embaixo. E agora, para colocar as três pétalas, novamente, na parte de trás, eu vou encaixar aonde vai unir uma com a outra. E lembrando sempre de fazer o movimento de dobra. Olha lá, onde tem uma pétala que junta as duas primeiras, eu vou encaixar a parte de trás. Caso você não queira segurar as três e passar uma vez só a fita floral, você pode ir fazendo por etapas. Não tem problema, o resultado vai ser o mesmo. Aqui, você pode apertar para deixar a sua tulipa mais fechada. Ou colocar em uma forma que tenha uma cavidade maior, para que ela fique mais dobradinha. Olha como fica lindo o resultado. Agora, para a plaquinha de madeira, aqui eu estou usando um medidor de 3 milímetros da Bluestar. Eu abro na mesma espessura. E com a esteca faca, eu vou fazendo essas marcações, os riscos e os veios da madeira. Vou cortar a minha pasta do tamanho que eu preciso. O meu bolo tem 17 centímetros. E lembrando que, para fazer essa plaquinha, você tem que colocar a CMC, para que ela fique dura e você consiga aplicar no seu bolo. Depois de estiver seca, você pode aplicar o corante. Aqui, eu estou usando três tons de marrom. O marrom da Mix misturado com o amido de milho, para clarear. O marrom puro da Mix. E o marrom da Lully Candy. O mais claro, eu passo na parte da madeira. E a parte mais escura, eu vou passar na veia. Para encaixar, você pode passar um pouquinho de água, caso a sua pasta na parte do bolo não esteja seca. Ou o glacê real, ou até mesmo o chocolate, para colar as plaquinhas. Na parte de cima, eu passei um pouquinho de água. E eu triturei a bolacha de maisena e coloquei o corante marrom em gel, para dar esse efeito de terra. E na parte de baixo, eu cobri o meu tabuleiro com a pasta americana verde. Passei água e tingi a bolacha maisena triturada com o corante verde. Vamos encaixando, com cuidado, as nossas flores, para que ela não quebre. Você pode estar usando o auxílio de um alicate. E aqui, eu já vou colocando as folhas. Eu gosto de colocar as flores do fundo, numa altura acima das flores de baixo, para poder destacar todas elas. Aqui, você pode fazer com diversas flores, outros modelos, que eu já, inclusive, ensinei aqui no canal. Para fazer a plaquinha do dia das mães, eu abri a minha pasta com o CMC, passei um rolo de textura, peguei essa tag, que é da Blue Star, com um canudinho, você vai fazer essa marcação, ou um bico perlé, para fazer o furinho da tag. E aí, com esse marcador de acrílico, que eu comprei pela internet, você vai aplicar sobre a pasta, e pressionar, para que fique a pasta marcada. Depois que você pressiona, você vai remover com cuidado. Eu vou passar o corante em pó rosa na beirada, e com um pincel bem fininho, diluído em álcool de cereais, ou solução da FAB, eu vou colocar o corante dourado, e vou aplicar. Para que a passinha fique bem firme, você pode colocar um pouquinho de chocolate, ou glacê real. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários, deixe o seu joinha, se inscreva no canal. Um beijo, e até o próximo vídeo.